Oi galera, hoje eu vou customizar uma camiseta de alça para garota de 7 a 10 anos. Coloquei um papelão, coloquei um papelão aqui embaixo e eu vou customizar essa camiseta com o desenho da Minnie, então o que eu vou fazer? Eu gosto de desenhar a mão livre, então eu vou mostrar para vocês, então eu vou dar o contorno da Minnie de preto, você vai contornando e vai fazendo esse trajeto, é muito fácil de fazer, você expõe o seu desenho, passa para o outro lado, vou cobrir, vou dar mais um reforço. Essa mais aqui que está fininha, o pincel também não está muito bom, estou precisando, vou dar o contorno desse aqui também logo, a Minnie é a mão livre pessoal, está muito bem desenhando, até porque eu não sou desenhista, é eu profissional, apenas eu imito alguma coisa para mostrar para vocês que todos nós, em condições de desenhar qualquer figura humana, qualquer figura, a que é a mão livre. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o lacinho dela de vermelho. Vou fazer agora, vai ser, vou preencher o lacinho dela, fica mais elegante. Não precisa colocar muita tinta não, deixa alguma falha e a falhazinha do branco vai dar um visual bonito de relevo, vai ficar assim. Então o que é que eu vou fazer agora? Vou desenhar o olhinho dele, esse aqui vai ser o narizinho dele, eu quero ele vermelhinho. O olhinho vai ser preto. Tá vendo como está ficando lindo? Olha aí a mão leve para não borrar. Aqui ao lado você dá esse repuxãozinho, vai ser os cabelinho, que vai ser os cabelinhos, os cílios dele, olha. Olha que lindo. Da Minnie, de novo, o cílios do lado do cachorro final. Meu pincel não está bom. Olha, minha gente. Então aqui vocês, coloca um bolinho de tinta, um pouquinho de tinta branca aqui também. Coloca uma gotinha aqui pretinha para formar o olho da Minnie. Você decora com pequenos corações, olha. Se quiser, você pode fazer um detalhe bem chique. Você pode fazer um detalhe chique. Você pode enriquecer com, deixa eu ver. Alguns pontilhados vermelhos, para dar mais beleza à Minnie. Então fica um visual bonito, né, pessoal? O que é que eu vou fazer mais? Você pode também enriquecer aqui. Aliás, eu quero fazer coração. Eu quero, eu amo coração, pessoal. Coração. Eu sou fã de coração. Então vamos fazer um coração, olha. Então preencha. Tudo isso é a mão livre. Você tem condições, sim, que coração é muito fácil de fazer. Pequenas falhas, não tem problema, não. Outro coraçãozinho aqui, olha. Veja só que detalhe do coração. São pequenas curvas. Você começa com uma curva em cima, olha. Redonda e desce, olha. Aqui também, do lado. Então, ainda é muito sempre. Não tem dificuldade nenhuma de desenhamento. Se eu fiz um picolinho da Baby Look, na camiseta, ou Baby Look, tanto faz, né? vermelha, branquinha, Baby Look. Ficou um encanto, olha. Então você enriquece ela com margarida, com flores. Eu estou enriquecendo ela com o coração. Se viu alguma falha, não tem problema. Então o que vocês vão fazer? Preencha também. Preencha também aqui, olha. Com pequenos pontilhados de preto, para embelezar a camiseta em abiança. Então curta essa customização. Se você tiver alguma blusa em casa, você já está enjoada. Então vocês, faz essa customização. também se pode fazer, se pode enriquecer com pequenas bolinhas no coração, olha. Você pode fazer isso aqui. Está vendo? Está fazendo em toda a volta do coração, olha. Fica muito lindo e dá um charme melhor, mais bonito. Se o meu pincel está péssimo, eu vou comprar dos pincéis, porque está horrível. O que é que eu vou fazer também? Eu vou também enriquecer. Vou fazer essas bochechinhas delasias. Tudo isso embeleza. Gostaram, menina? Olha aqui. A blusa em bebê de alta da Minnie. Olha aqui, se vocês gostaram. Dá um clique. Dá um oi. Gostou? Eu mesmo gostei e estou curtindo. Está vendo que chique? Muito linda a camisetinha. Olha aqui. A mão livre. Dá um charme. E curta até o próximo vídeo. Tchau.